Estamos aqui, aqui no Apuiarés, conversando aqui com a vereadora Margarida, onde acabou de acontecer agora há pouco minuto uma festinha das crianças, presente para as crianças, crianças aqui da comunidade. Vereadora, assim, que organizou, foi dentro da expectativa, muita criança, né? Muita criança, Zé, graças a Deus, é um sonho meu fazer esse sorteio com as crianças. Não é o que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de agradecer a todas as crianças do município, mas é o que eu pude fazer nas medidas dessas condições. Procurei a deputada Fernanda Pessoa, que me ajudou, que me apoiou. Precisava de um apoio dela para a gente fazer essas crianças felizes e ver um sorriso em cada criança. Que nosso município passou o dia das crianças, passou o Natal, e eu não vi uma criança do nosso município receber presente. Era só picolé, pipoca, algodão doce, pula, pula. A gente sabe que o brinquedo em si, para pular, anima a criança, mas não tem mais costume do que ele receber uma bonequinha, receber um carrinho, e isso é gratificante. Então, procurei a deputada, consegui 250 presentes, graças a Deus, do lado por ela, pela primeira pessoa. E alguns amigos também, chegando com 3, 4 presentes. Teve o Manel, do Babeira Rio, que também me mandou brinde. A Fatima Rufino me mandou também alguns brindes. A Claudenice, esposa do Claudio, também me deram também uns brindes. E, graças a Deus, foi a expectativa. Distribuí nas casas, dos mais carentes, não é todos, mas foi o que eu pude, 250 senhas, e a cada senha já era garantida o brinde das crianças. Então, todas as crianças que estavam aqui, como você viu, já tinham o seu brinde reservado. Então, para mim, foi muito gostoso. Tive a idade delas, nunca tive a oportunidade de ganhar uma boneca, porque meus pais não tinham condições, eu era um 6 filho. Eu nunca lembro, né, ter ganhado uma boneca, mas eu sempre sonhei um dia, o que eu não tive a dar para alguém que precisasse. Eleadora, perspectiva agora para 2014. Deixa uma mensagem aí para os eleitores. Zé, eu quero desejar a todos os munícipes de Apuhares, né, um feliz ano novo, com muita saúde, com muita paz, com muita perspectiva de prosperidade, de vitória, que a gente tenha bastante vitória em 2014. Nós começamos em 2013, difícil. Eu, como legisladora, né, do primeiro mandato, trabalhando bastante na parte da fiscalização, e para mim foi difícil, mas está sendo gostoso. Para mim está sendo muito gostoso, e quero 2014, com todas as vitórias da minha luta, das minhas conquistas que eu iniciei em 2013, eu quero alcançar todas as vitórias em 2014, e desejar para o nosso povo muita saúde, muita paz, muita alegria, muita felicidade. Que a saúde e a paz é o que a gente precisa, a cada dia na vida de cada um de nós, agradecer todos os meus amigos que estavam aqui, que me apoiaram, que me ajudaram. O Josafar, o Fátima Cardoso, o Colares, a Canelinha, a Inês, a Cláudia. Então, cada um que estava aqui ajudando. E de modo bem especial, aquele meu amigo, bem, não é mais amigo dos outros, mas é um amigo de todas as horas, que é o meu amigo Zé das Legras, do blog do Instituto de Pentecostes. Cada minuto que eu preciso de você, você está aqui para me apoiar, para me ajudar. E eu tenho que agradecer a você, desejar a você com toda a sua equipe, com todo o seu trabalho, um feliz 2014, com muita saúde, com muita paz. Obrigado, vereadora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.